Olá terrapes alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd e hoje com mais um Notícias da Netflix da Semana A primeira notícia que eu vou falar para vocês é que o criador de Castlevania vai transformar Assassin's Creed em um anime pela Netflix Através do seu Facebook, o produtor Adi Sankar disse que vai fazer essa adaptação agora em anime Eu joguei o primeiro Assassin's Creed logo quando me mudei para Los Angeles para perseguir meus sonhos Eu não conhecia ninguém naquela época e nunca imaginaria que um dia a Ubisoft ia me chamar para esse projeto Até o momento ainda não há maiores informações sobre essa adaptação em anime de Assassin's Creed E uma ótima notícia para os fãs de How I Met Your Mother É que a Netflix adiou a saída da série de seu catálogo E com isso pessoal, How I Met Your Mother fica disponível até setembro desse ano Agora é o primeiro momento, as oito primeiras temporadas elas serão removidas aos poucos Ficando somente a 9ª temporada disponível por tempo indeterminado Então pessoal aproveita para assistir a história de Ted Mosby Enquanto ele conta seus filhos, como ele conheceu a sua mãe E foi divulgado também um vídeo promocional em que temos Gretchen, a nossa musa dos anos 80 Tentando uma vaga no elenco de Glow E uma das coisas mais legais desse vídeo é que quando você menos espera Uma suposta grande inimiga dela aparece, que é Rita Cadillac Glow é baseada em fatos reais e se passa na década de 80 Que conta a trajetória de Ruth Wilder Um artista frustrada que encontra a fama dos rings de Los Angeles Juntamente com algumas outras mulheres que buscam estrelato através dos rings de luta livre Glow está disponível no catálogo da Netflix Hunter vs Hunter vai sair do catálogo da Netflix Essa informação foi confirmada pela página do anime E a série vai sair do catálogo no dia 1º de agosto O mangá de Hunter vs Hunter começou a ser publicado em 1998 E após um hiato que durou até 2016, ele voltou a ser publicado no Brasil Segundo o intérprete de Luke Cage, Defensores vai ser muito mais divertida Essa foi uma informação feita pelo ator durante uma entrevista na Denver Comic Con Ali de acordo com o ator, ele disse que a atração será uma mistura divertida dos quatro personagens E terá um tom mais pipoca Os Defensores vai reunir Luke Cage, Demolidor, Jessica Jones e Pujo de Ferro E vai estrear a Netflix em agosto A série Ozark da Netflix ganhou um novo trailer Na série, dois personagens aparentam levar uma vida normal com seus filhos Mas as coisas rapidamente mudam de figura A atração abordará o mundo da lavagem de dinheiro e tráfico de drogas Marty Bird, sua esposa Wendy e seus filhos adolescentes Charlotte e Jonah Aparentam ser uma família normal Mas o trabalho de Marty é praticamente fora do comum Ele ganha a vida levando dinheiro para o maior cartel de drogas do México A série estreia no dia 21 de julho pela Netflix A série Dear White People foi renovada para a segunda temporada Temas como injustiça social, tendências culturais, políticas e ativismo contemporâneo Fizeram com que a primeira temporada fosse muito elogiada pela crítica A série é baseada no filme de mesmo nome e se passa em uma universidade de elite Composta por alunos brancos na sua grande maioria Depois de algumas situações desrespeitosas, os alunos negros incluindo uma festa blackface As tensões raciais atingem seu ápice A produção da segunda temporada de Dear White People deve começar ainda esse ano Segundo os produtores de Star Trek Discovery, a série foi inspirada em Game of Thrones Essa é uma informação que foi revelada pelos produtores da série E não se envergonha de dizer que a sua grande inspiração foi a série Que é o grande sucesso da HBO no momento Star Trek Discovery vai estrear a Netflix brasileira no dia 25 de setembro Castlevania foi renovada para a segunda temporada na Netflix Essa notícia foi divulgada após a primeira temporada ter sido lançada na Netflix E para os grandes fãs uma ótima notícia também A segunda temporada conterá 8 episódios A primeira parte da primeira temporada de Castlevania está disponível na Netflix A terceira temporada de Demolidor deve estrear somente no início de 2018 Devido a alguns lançamentos editoriais da Marvel A previsão de estreia para a terceira temporada de Demolidor é em fevereiro do próximo ano A informação foi passada pela Comic Book Duas coleções de quadrinhos clássicos do personagem estão programadas a ser lançadas agora em 2018 Uma em 20 de fevereiro e outra em 20 de março E tudo isso justificaria essa estreia da série em fevereiro pela Netflix A primeira e segunda temporada de Demolidor estão disponíveis na Netflix Novos atores anunciados na segunda temporada de Luke Cage A Netflix revelou mais duas contratações para a segunda temporada da série São elas, Mustafa Shakir e Gabrielle Dennis Que estarão no elenco para os próximos episódios da série Shakir interpretará um líder nato cheio de carisma Cuja missão estará focada no Harley em vingança Já Dennis interpretará Tilda Johnson Uma brilhante doutora holítica Com uma história complicada no Harley Onde por mais que ela tente ficar longe de problemas Acaba os encontrando A segunda temporada de Luke Cage ainda não tem data confirmada para sua estreia Mas o herói retorna agora em 18 de agosto em Os Defensores E pessoal, esse foi o Netflix com notícias da semana Se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilha com seus amigos Assine o nosso canal e clique no sininho para receber as notificações